Jornal da Rede Alespe. Bom dia, doutora Melissa, um prazer recebê-la. Bom dia, o prazer é todo meu. Doutora, eu queria saber um pouquinho da receptividade aí no Butantan, dessa vacina, como é que a senhora está avaliando esse momento? É, na verdade, os dados inicialmente apresentados foram bastante animadores, né, de um percentual de zero internações, mas, assim, a comunidade médica, a comunidade científica está esperando ainda os dados enviados pelo Butantan, né. No início da semana, eles enviaram dados para a Anvisa e esses dados tiveram, não foram, realmente, os dados solicitados não foram liberados e realmente é o que nós esperamos, né, eu como médico, como infectologista, espero receber os dados completos. Isso, na verdade, não é algo que nós colocamos como uma burocracia do sistema, na verdade, é uma segurança para todos nós brasileiros, né, que a gente tem que ter, né, qualquer medicação, qualquer vacina, qualquer produto que seja usado pela população, ele tem que ter algumas regras, né, e a gente precisa desses dados. A gente está muito confiante, né, a equipe do Butantan é, realmente, uma equipe muito capacitada, de renome, né, mas a gente precisa desses dados para que a gente tenha, realmente, uma segurança maior na vacina. Doutora, justamente sobre essa questão de eficácia, né, até para que as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo agora entendam. O Butantan, ele anunciou esse 78% de eficácia, né, foi o primeiro dado demonstrado, não é? Depois, em 100% em casos mais graves. Como é que funciona essa questão de eficácia, né? A senhora falou, é preciso protocolos ainda para ter essa confirmação. O que significam esses dois números para quem está ouvindo e vendo a gente agora? Pois é, na verdade, é isso que nós estamos questionando o Butantan, né, eu preciso saber qual foi a população que ele testou a vacina, né? Eficácia significa não pegar a vacina e não ter quadro leve, né? Isso é uma questão secundária, que também é muito importante no coronavírus. Eu não acredito que nós vamos ter nenhuma vacina que seja 100% eficaz. Na verdade, nós não temos para nenhuma doença. Algumas doenças a gente tem uma eficácia, que é não pegar a doença, em torno de 99%. Por exemplo, a vacina de tetra, a vacina de sarampo, mais de 95%. E em coronavírus, em vírus respiratórios, nós sabemos que a gente não vai atingir isso. Então, assim, é muito importante que nesse momento a gente saiba qual foi a população que o Instituto Butantan testou isso. E esse dado está faltando, tanto nos dados da Anvisa, quanto nos dados que foram apresentados para a mídia, né? Então, nós precisamos saber quais foram as pessoas testadas, qual que é o número dessas pessoas, qual que é a idade dessas pessoas, qual que é a comorbidade que essas pessoas têm, para que a gente realmente avalie isso de uma forma mais clara, né? Nós não estamos duvidando dos dados. Eu acredito que eles são muito sérios, eles são realmente... Provavelmente é isso mesmo. Mas a gente precisa desses dados mais acurados, para que a gente realmente possa entender qual foi o trabalho do Instituto Butantan. Eu li apenas o protocolo de pesquisa deles. No protocolo de pesquisa deles, eles tinham dois grupos, né? Um grupo eram profissionais da área de saúde entre 18 e 60 anos, e o outro grupo era acima de 60 anos. E a gente sabe que esse é o grupo prioritário. São pessoas com comorbidades, pessoas com índice de massa corporal mais alta, e pessoas acima de 60 anos, que são os grupos que têm um percentual de evolução pior do coronavírus. E isso não foi apresentado ainda. É importante que esse dado seja apresentado para a gente. As outras vacinas já apresentaram esses dados, né? E realmente a Coronavac não nos apresentou esse dado. A gente realmente é um dado extremamente importante. Eu volto a afisar que a gente acredita no Butantan, a gente é uma instituição séria, uma instituição com amplo know-how em pesquisa, em desenvolvimento de vacinas, mas nós realmente precisamos desses dados para que a gente avalie de uma forma melhor. Doutora Melissa, eu conversei esses dias com alguns diretores da Sociedade Brasileira de Imunizações, e eles disseram que justamente estarão debruçados com a Anvisa entre hoje e sexta-feira, em reuniões a tarde toda, para justamente falarem e debaterem sobre esses estudos, né? Então, para que fique claro para a população, é preciso esse rito, né? Que talvez as pessoas acham que tem um delay aí, né? Entre o anúncio e o início da vacinação, mas só reiterando, não só a Sociedade Brasileira de Imunizações, mas outras entidades médicas estão nessas conversas com a Anvisa para garantir que realmente a vacinação possa começar aqui no Brasil. É isso, né? É isso, a Anvisa. Porque assim, fica parecendo que a Anvisa é uma entidade burocrática que quer fazer um entrave para não liberar a vacina para as pessoas. Não é isso. A Anvisa, na verdade, ela é uma agência regulatória, uma agência que é de segurança para todos nós, como médicos e como cidadãos, né? Então, esses são ritos que todo procedimento tem que correr. E sim, na verdade, o que a Anvisa está pedindo para o Butantan é uma coisa muito básica, que qualquer um de nós que é pesquisador, na tabulação de dados, ele é bastante simples de ser feito, né? Então, assim, a gente precisa de segurança, a gente precisa de avaliar dessa forma, né? Então, assim, infelizmente, a Coronavac, ela não foi liberada ainda em outros países, né? Então, o processo dela aqui no Brasil é um pouquinho mais lento do que outras que já estão com as agências liberadas, as agências da Europa e dos Estados Unidos, porque aí você tem um processo mais fácil que ela já apresentou isso em outros locais. Então, a gente acredita muito no Butantan, a gente acredita muito na Coronavac, mas a gente precisa ainda desses dados, que não são burocráticos, que são, sim, como segurança para todos nós. Doutora, a gente tem notícia aqui de que o Butantan vai divulgar daqui a pouco a eficácia global da vacina, né? E eu queria saber a diferença entre os números divulgados e essa eficácia global. É porque quando você fala em eficácia global, você tem que explicitar como eficácia aqueles pacientes que fizeram uma dose, aqueles pacientes que fizeram duas doses, aqueles pacientes que fizeram... Qual foi o intervalo de tempo entre essas duas doses, aqueles que tiveram algum desvio de protocolo, ou seja, que não seguiram o protocolo inteiro. Então, isso é importante. São dados que nós colocamos como burocráticos, cheios de sopa de letrinhas, cheios de números, mas que são importantes dentro de uma pesquisa científica. O que que também... A senhora falou que precisaria de mais dados sobre a idade, a comorbidade, quantas pessoas e o número de pessoas e quais seriam essas pessoas, enfim. E eu queria relacionar isso às fases, né? A gente, pela imprensa, sempre houve primeira fase, passou a vacina, segunda fase. Isso aí, em que momento se dá essas questões? Eu queria que você explicasse por que essas fases, geralmente três, né? É, não, geralmente assim, na verdade são quatro fases. As três fases são de pesquisa clínica, né? A primeira fase, você avalia o desenvolvimento da droga e, geralmente, em testes de animais. Na segunda fase, você já até avalia em humanos, mas você avalia a dose e segurança. Na terceira fase, você já definiu a dose que você vai administrar e você faz grupos controles. Os estudos de maior poder dentro da medicina são aqueles que a gente chama de randomizados e, geralmente, eles são duplos sérios. O que significa isso? Eu randomizo as pessoas, eu não vou escolher a pessoa que vai tomar vacina ou não, geralmente é um programa de computador que vai escolher isso pra mim. Então, a pessoa não sabe se vai tomar vacina ou não, se tomou a vacina ou não, bem como o aplicador e o pesquisador que tá avaliando aqueles dados. É aleatório, né? É aleatório, a gente chama isso de randomizado. É um estudo randomizado. E esses são os estudos que têm o maior poder dentro da medicina de avaliação, de poder de você falar realmente que aquela intervenção que você fez, que, nesse caso, é a vacina, ela foi efetiva e não foi efetiva. Todo medicamento, toda vacina que é liberado posteriormente, a gente tem uma fase que nós chamamos de quatro, que é uma fase pós-liberação. Nessa fase pós-liberação, é quando você solicitar os médicos e a comunidade médica no mundo todo pra que avalie e reporte às entidades regulatórias os efeitos adversos que aquela vacina ou que aquele medicamento tem. Então, a gente vê isso, por exemplo, na vacina de dengue. A vacina de dengue foi liberada pra todo mundo, e depois se voltou a partir da fase 4, que ela tinha um percentual maior de gravidade naqueles pacientes que nunca tinham tido dengue. Então, ela só pode ser aplicada em quem tem dengue. E alguns outros medicamentos também, que depois, na hora da liberação, na hora que você tem um uso muito grande, você percebe. Porque, assim, o estudo clínico é um estudo controlado. Então, você tem uma população pequena, você tem uma população extremamente selecionada. Quando você coloca aquele remédio, aquela droga, uma população maior, você pode ter alguns efeitos que você não percebeu dentro da análise clínica. Então, assim, não é porque liberou a vacina, que ela foi aprovada, que a fase 3 terminou, que a gente não continua estudando aquele medicamento, aquela vacina, né? Doutora, agora sobre essa questão das doses, né? Num primeiro momento, se falou duas doses em um tempo, depois alguns especialistas questionaram sobre esse tempo entre uma dose e outra. O que a senhora pode falar para quem está ouvindo a gente? A gente, tudo depende do que foi estudado no protocolo clínico da vacina, né? Esse tempo, eles têm que avaliar, por exemplo, qual foi a imunotimicidade. Raramente nós temos uma vacina que uma dose só seja suficiente. Isso é... Normalmente você tem uma diminuição da imunidade, às vezes você precisa de segunda dose para ativar essa imunidade de uma forma mais específica. Por exemplo, hepatite B, a gente usa três doses, né? Tétano, a gente... Quando a criança é pequena, a gente usa três doses, uma outra, uma quarta dose. Então, é dessa forma, né? Essas doses. Então, assim, tudo depende, por isso que é importante que sejam apresentados os dados completos da pesquisa. Tudo depende de como foi conduzido. Quais foram as avaliações que foram vistas de produção de anticorpos, principalmente de anticorpos neutralizantes nos pacientes estudados. Houve diferença entre fazer entre 30 e 60 dias? Houve diferença se eu prorroguei? Qual o tempo máximo que eu posso fazer? Isso, quem nos dá é o estudo clínico. Por isso que eu falo, não é burocrático. É importante que eu entenda como foi conduzido isso para que a gente possa levar isso para a prática diária. Ou seja, mais detalhes, né, doutora? A gente conversou com uma outra especialista nessa semana e ela disse, olha, as pessoas falam que foi produzido muito rápido, mas estudos com SARS-CoV já era feito há mais de 10 anos. Mas, pelo que a senhora está nos trazendo, ainda assim precisa de mais especificidades sobre o tempo e de todas essas fases para que vocês, então, possam avaliar com a mais completa correção possível, né? Exatamente. É assim, a gente sempre fala que em crises, né, a gente evolui muito, né? Acho que nós evoluímos em muitas coisas com a epidemia, né? O home office, as desburocrizações de muitas coisas, né? O desenvolvimento de vacinas que estavam aí para serem desenvolvidas por muito tempo, vacinas com novas tecnologias, vacinas que foram liberadas rápido, mas que muitas delas já estavam sendo avaliadas para outras doenças, né? Então, assim, mas tudo a gente precisa de um tempo para avaliar, né? Então, a gente realmente precisa de avaliar os dados com tranquilidade, os dados têm que ser claros para a gente avaliar e sabendo que podem ter outros defenso adversos que a gente não conseguiu avaliar no estudo clínico, por ser um estudo fechado, com uma população fechada, muito bem controlada e que no futuro a gente tem que avaliar, continuar avaliando essa efetividade da vacina e os eventos adversos, né? Eu acho que é muito importante, sabe, nesse primeiro momento de epidemia que a gente tenha segurança da vacina, muito mais que a eficácia, a eficiência, o desfecho secundário, eu acho mais importante aqui seria o número de internações, né? A gente diminuiu o número de internações e a gente ter uma segurança na vacina, isso é essencial, que é o que mais impacta, né? Então, muitas pessoas falam ah, o Brasil está atrasado na vacinação, os outros lugares já começaram, eu, como especialista, eu vejo, às vezes, até uma certa vantagem nisso, porque a gente está conseguindo ver os outros países já com 30, 60 dias após o início de vacinação e a gente consegue saber desse efeito adverso aí na fase 4, que é a fase pós-liberação no remoto. Então, acaba que a gente consegue ganhar um pouquinho em experiência dessas vacinas no mundo todo. Sim, doutora, é importante a gente lembrar que a Anvisa está analisando os estudos clínicos da Coronavac, mas também da vacina de Oxford, que vai ser produzida lá pela Fiocruz e da AstraZeneca. Até pelo seu conhecimento, né, sobre a questão, há possibilidade dessas três vacinas serem aprovadas pela Anvisa ainda esse mês ou é melhor ter cautela com relação a tempo? A Anvisa é, igual falei, uma agência regulatória, uma agência de alto nível, né, ela não é burocrática porque ela precisa ser burocrática porque ela está fazendo em traça, porque isso é uma segurança para todos nós. O que a gente tem avaliado é que a vacina de Oxford, ela já entregou toda a documentação exigida pela Anvisa, então possivelmente ela vai ser avaliada, liberada brevemente, né, existem forças tarefa para essa liberação rápida e a Coronavac está aguardando ainda a liberação que eu acredito que o Butantan, como vocês colocaram essa semana ainda, já liberam tudo. Não acho que seja uma coisa muito demorada, não. Eu acredito que no máximo em uma semana a gente já tenha os resultados de liberação. Doutora, a gente acabou de dar uma notícia aqui, que eu achei interessante, olha, apesar do fato de que muitos países as vacinas contra a Covid-19 já estejam sendo administradas, a OMS, Organização Mundial de Saúde, alerta que a imunidade coletiva não será alcançada neste ano. Queria que a senhora comentasse. é, na verdade, como a gente, a gente não vai ter provavelmente, a gente não vai conseguir, porque essa é logística, imagina o Brasil, que é muito grande, né, a gente não vai conseguir vacinar a população toda este ano, né, além disso, a gente ainda precisa de estudos, pós-análise das vacinas, de quanto tempo elas durariam, se a gente precisaria de reforços, reforços com alguma periodicidade, né, e o que a gente tem visto, por exemplo, nos pacientes que desenvolvem os anticorpos produzidos pela doença, eles caem rapidamente, né, então, em três, seis meses eles caem rapidamente, a gente precisa avaliar se isso acontece também com as vacinas. O que a gente fala é isso, o ano mudou, mas infelizmente a epidemia está aí, e mesmo com a vacinação, mesmo sendo vacinado, a pessoa não vai poder abrir mão de todas as medidas que nós já recomendamos, né, que é o distanciamento social, o uso de máscara, a higienização das mãos, isso provavelmente vai continuar conosco pelo menos nesse ano todo, né, então, e não é porque foi vacinado que pode, você pode não se eximir dessas medidas não farmacológicas que a gente chama, medidas de distanciamento, de uso de máscaras e de higienização das mãos. Isso vai perpetuar conosco aí, pelo menos, até o final de 2021. Pois é, a senhora acha que essa vacina, eu estava olhando uma notícia também que ela pode se tornar endêmica, né, não sei se a senhora poderia explicar um pouquinho, isso aí teríamos que tomar todos os anos, como vacina da gripe, por exemplo? É, a gente ainda não sabe, eu acho que tudo, apesar de já ter um ano, uma ideia nova dentro de uma epidemia, né, a gente, dentro da classe de coronavírus, a gente tem alguns coronavírus que são endêmicos, o que é uma endemia? Endemia é quando você tem alguns agentes infecciosos que permanecem conosco durante muito tempo, né, e epidemia quando você tem um aumento rápido desses agentes. Então, assim, a gente teve dois, a gente tem três que são epidêmicos, três coronavírus que são epidêmicos, que é o SARS-CoV-1, né, de 2003, nós temos o MERS, que é do Oriente Médio, e a COVID-19, que é o SARS-CoV-2, né? Então, aparentemente, a forma como a COVID-19 está sendo avaliada, ele está muito mais se assemelhando aos coronavírus endêmicos, ou seja, aqueles que sempre estão presentes na humanidade, do que aos outros dois. A questão que vai, que nós vamos ter que avaliar é que quanto mais você tiver o contato com esse coronavírus, ele pode diminuir a gravidade nos seus casos. Isso, assim, são hipóteses, né, nós realmente não sabemos, mas, assim, o que parece é que quanto mais vezes você tiver esse vírus circulando na humanidade, você vai ter uma diminuição da agressividade dele. Mas tudo ainda são suposições, nós precisamos ainda de tempo para avaliar isso com mais tranquilidade. Só para encerrar ainda... E se a gente vai precisar... É, não é só... E para a gente precisar... Se a gente vai precisar de fazer essa vacina de tempo em tempo, só o tempo vai nos dizer. Primeiro, nós temos que avaliar quanto tempo a proteção dela vai durar. E fazer esses estudos aí que a senhora mencionou, né? Exatamente. É. Doutora, eu tenho uma notícia aqui, por exemplo, da BBC dizendo, explicando, né, que a Coronavac no Brasil foram os testes da fase 3 feitos no Butantan com 13 mil profissionais de saúde voluntários com idade entre 18 e 59. Temos esses dados, né? Que tipo de outros dados a senhora acha mais relevantes para que seja mais preciso? Essas 13 mil pessoas, além da idade, sexo, enfim, outras variantes? É, comorbidades, por exemplo, que a gente sabe que hipertensão, diabetes, doença cardíaca são fatores de risco para coronavírus. e uma coisa que é muito importante que aí independe da idade, independe de comorbidade é a obesidade, né? Então, a gente tem, todos nós podendo citar vários colegas que tiveram quadros graves que são jovens e alguns até faleceram que a única coisa, a única comorbidade que teria seria um IMC mais alto, ou seja, uma obesidade. Então, isso é um dado importante também, né? Porque a gente precisa saber qual foi essa população estudada. É lógico que isso não é valido o estudo, não é valido a eficácia da vacina, mas eu preciso saber. Porque, assim, se a população avaliada pela Coronavac foi uma população muito jovem, sem comorbidade, quando eu for administrar essa vacina em uma população mais idosa e com mais comorbidade, ela pode não ter a mesma eficácia que ela teve numa população com menor risco de doença grave. Doutora, falando em logística de distribuição da vacina, ontem nós tivemos uma coletiva de imprensa falando justamente também sobre essa questão de logística, né? O quanto influencia, há alguma influência para quem não entende, né, sobre essa questão? O como se transporta a vacina pode influenciar na eficácia dela ou não tem a ver uma coisa com outra? Não, tem sim. Todo medicamento, ele tem, ele precisa ser mantido nas condições que o fabricante coloca para a gente, né? O Brasil, e aí eu acho que é importante a gente falar sobre o nosso Programa Nacional de Vacinação, um dos melhores no mundo, que infelizmente tem sido deixado de lado, a gente teve surtos de doenças que a gente já tinha erradicado, por exemplo, sarampo, né? Então, um apelo para quem estiver ouvindo a gente que faça suas vacinas normais, né? Todo mundo esperando por uma vacina de coronavírus, mas a gente não faz as vacinas que estão disponíveis para nós, né? Então, assim, o Brasil tem essa rede de vacinação, uma rede, a gente chama isso de rede de frio, porque a maioria das vacinas, elas são mantidas em sobre-refrigeração, e isso, nós temos um know-how muito grande, mas, por exemplo, uma vacina, como a vacina da Pfizer, que é mantida a menos 70 graus, é uma vacina bastante complicada na logística, né? Apesar do fabricante ter colocado que ela poderia ficar um tempo fora desse menos 70 graus, isso já dificulta muito essa questão, né? Então, a Coronavac seria uma, ela estaria dentro da rede de frio nossa, dentro de uma rede de distribuição que nós já temos esse know-how e nós já temos distribuído para as outras vacinas, né? A questão seria a produção mesmo para a população brasileira, que é uma população muito grande. Muito bem. Bom, é importante a gente ressaltar tudo isso, nós temos, então, a notícia de que o Butantan vai divulgar mais dados específicos e a gente gostaria que a doutora Melissa Bianchetti, médica infectologista, voltasse com a gente para dar mais detalhes sobre como é que ela tem acompanhado isso. Eu tenho visto aqui, doutora, nós temos essa Coronavac no Brasil, Chile e dois outros países, né? Eu não sei se a senhora tem acompanhado também. Eu vi, a Tailândia, a Tailândia teve um índice de sucesso um pouquinho menor porque tem um índice de sucesso no Butantan, mas que ainda é muito bom, né? E a senhora tem acompanhado nesses países quais já, se algum já iniciou, se não iniciou? Não, eu só vi, eu só vi esse estudo da Tailândia divulgado no índice, né? Sobre essa efetividade dela que foi um pouquinho menor que a nossa, mas assim, eu volto a afirmar, né? Assim, a nossa esperança é muito grande nessas vacinas, ainda mais que elas estão sendo produzidas, tem a tecnologia toda no Brasil, foi testada na nossa população, então é importante que a gente tenha esses dados. Muito bem, e nós temos, só para encerrar, então nós temos várias vacinas como a Júlia colocou aí para ser aprovadas, no final nós podemos ter no Brasil, então em vários estados vacinas diferentes, podemos, vamos conviver com essa realidade porque o que a gente está acostumado é vai vacinar a varíola, é uma coisa só para o Brasil todo, né? A gente não está acostumado com essas mudanças assim, né? Exatamente, mas assim, eu acho que diante de uma pandemia diante de um problema sério mundial, né? E nós temos concorrentes de peso pesado para comprarem as vacinas, Países de primeiro mundo, então assim, a gente vai ter que conviver com isso, né? Alguns especialistas defendem até que seria interessante a gente fazer vários tipos de vacina que isso poderia induzir uma melhor humanidade, mas tudo é muito novo ainda, a gente não tem essa questão, né? Mas assim, o importante é que a gente tenha vacina, não importa qual seja, desde que elas sejam aprovadas pela Anvisa e que a gente tenha os documentos de validação delas. Doutora, não sei se a Júlia tem mais alguma questão, mas também me veio à cabeça a questão da participação da rede privada, né? Como é que a senhora vê isso? Você pode ajudar? Teve até quem criticou, quem puder pagar vai ter uma vacina mais fácil, mais rápido, enfim, né? Mas por outro lado, outras pessoas dizem, não, mas a participação da iniciativa privada poderia até haver uma parceria para agilizar, como é que a senhora vê essa questão? Eu acho que a rede privada ela é essencial, né? Não só para ajudar como para ampliar acesso, né? Então, assim, ainda está tudo muito novo, a gente não sabe nem se a gente ter, se a rede privada vai ter um fornecedor para fornecer essa vacina, mas independente disso, todas elas precisam ser aprovadas pela Anvisa, porque a gente tem a segurança do uso. Eu vejo a rede privada como sempre um auxiliar, né? A gente vê, inclusive hoje, por exemplo, no diagnóstico de coronavírus, a grande maioria dos diagnósticos de infecção por Covid-19, ela foi feita pela rede privada, ela não foi feita pela rede pública. Então, assim, a rede privada vem sempre para somar. Eu não vejo a rede privada como algo que venha para competir de uma forma desleal ou de uma forma a burlar as regras do sistema único de saúde. Ela vem sempre para agregar. Esse é o meu pensamento. Agora, doutora, uma outra questão para a gente finalizar, então, o nosso papo. As vacinas não serão aplicadas nesse primeiro momento em adolescentes e crianças. O que significa isso? Não tivemos estudos com esse público? Isso pode, de algum modo, atrapalhar o combate à pandemia ou com o começo da vacinação com os outros grupos de estudo, depois vai entendendo essa eficácia nos adolescentes e nas crianças? Exatamente. As regulações, as liberações de remédios, medicações, elas são muito sérias. Então, você só eu acho que a nossa conexão caiu, Julie, mas é interessante todas essas questões que a doutora trouxe, né, da vacinação e a gente já anunciou aqui que o Instituto Butantan deve fazer alguns anúncios sobre a eficácia da vacina, a gente vai acompanhando. Lembrando que logo mais, meio dia e 45, temos essa coletiva de imprensa justamente falando sobre essa eficácia global, enfim, levando a informação para você que está em casa, a Rede Alesp transmite toda essa coletiva do governo do estado de São Paulo para justamente ter essa informação, né, de eficácia e tudo mais, como a doutora Melissa muito bem dizendo, a Anvisa é uma agência regulatória, está em análise de todas essas vacinas, é preciso esse delay, esse tempo, entre a entrega dos estudos e a aprovação da Anvisa para ter a certeza que toda a população pode ser imunizada. agradecemos então a doutora Melissa Bianchetti, médica infectologista que contribuiu para a gente nesse momento para entender um pouco mais sobre as questões da vacina aqui no estado de São Paulo e também no Brasil. Música